Bom dia população oradiense, estou aqui gravando esse vídeo para informar a vocês a situação epidemiológica do nosso município. Hoje tivemos mais um teste rápido, positivo. Hoje recebemos o resultado do LACEN tão esperado por toda a população. Positivo, era a preocupação da população em relação a esse teste. Então ele está positivo, ele é positivo. Eu quero informar a vocês que nós já estamos com 85 pessoas monitoradas domiciliar. Estamos com 7 notificações, estamos com 4 casos descartados e 2 testes rápidos positivos e 1 LACEN. Então o que é isso população? Isso é mostrando que o Covid está no meio de nós. E para a gente quebrar essa cadeia de contaminação, precisamos da atenção de vocês, da colaboração de vocês. O que é essa colaboração? É ficar em casa. Hoje é sábado aqui em Urandi, observei muita gente na rua. Nós colocamos a equipe, redobramos a equipe na cidade, doando máscara, conscientizando, mas as pessoas estão achando que é brincadeira. Isso não é brincadeira. Hoje eu vi no jardim muitas pessoas sentadas batendo papo. Isso e a nossa equipe teve que orientar. Então peço a população de Urandi, a colaboração, a união para que possamos quebrar essa cadeia de contaminação do Covid. Um abraço a todos. Tamo junto. Fiquem em casa. Se for sair, utilize máscara.